Olá, queridos alunos e alunas, pais, vovô e vovó, espero que esteja tudo bem com vocês aí na casa de vocês, nós estamos aqui gravando as aulas de correção de exercícios para vocês, fiquem seguros aí para que depois nós possamos nos encontrar todos em paz, todos com saúde, vamos lá, corrigir alguns exercícios agora para vocês, ok? Questão número 1 da folha, que foi passada como atividade para vocês, eu vou ler a característica e nós vamos relacionar com a propriedade. Bem, dois corpos não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço, é uma característica da propriedade impenetrabilidade. Possibilidade de divisão em partes cada vez menores, divisão em partes cada vez menores, é uma, são características, é uma característica da propriedade divisibilidade. Medida da inércia e da quantidade de matéria. Bem, quantidade de matéria está relacionada com a massa. O que é massa? É a quantidade de matéria que nós temos em um determinado corpo e está relacionada diretamente com a inércia, porque quanto maior a massa, maior será a inércia. O que é inércia? É a resistência que um corpo apresenta em sair do seu estado de repouso para entrar em movimento. Imagina que nós vamos empurrar um carro que estava estragado, nós temos que fazer uma determinada força, porque a inércia daquele carro é uma. Agora, imagina se a gente, se fôssemos empurrar um caminhão, né? Claro que a inércia do caminhão é maior, porque o caminhão tem mais massa, certo? Característica, diminuição do volume sob a ação de uma força. Quando a gente diminui o volume de alguma coisa, a gente comprime aquela coisa. Então, é a compressibilidade. Retorno ao volume e à forma inicial quando cessa a compressão. Eu posso comprimir ou eu posso esticar. Mas, depois que eu estico e que eu solto e volta ao normal, é a propriedade da elasticidade. Propriedade 5. Bem, a última característica, a matéria ocupa lugar no espaço. O lugar, esse lugar ocupado no espaço, tem a ver com o volume, né? Se eu pegar um quilo de algodão, vai ocupar um volume muito grande, né? Muito bem. Passar para a próxima. Questão número 2. Verdadeiro ou falso? No estado sólido, as partículas, que são os átomos e as moléculas, elas não se movimentam. Por que é uma afirmativa falsa? Porque, apesar de estarem muito próximas no estado sólido, as partículas ainda se movimentam, mas elas têm movimento reduzido. Segunda afirmativa. Durante a fusão do gelo, a temperatura permanece constante. Bem, fusão do gelo. Fusão do gelo. Passagem de sólido para líquido. Em toda fusão, a temperatura, mesmo que o tempo ainda passe, a temperatura permanece constante. E eu devo lembrar a vocês que, durante a fusão, coexistem os estados sólido e líquido. Mas a temperatura não varia. Terceira afirmativa. Os líquidos possuem maior compressibilidade que os gases. O que é compressibilidade? Diminuição de volume. Nós podemos diminuir o volume dos líquidos mais do que dos gases. Mentira, né? Porque como os gases, como as partículas nos gases estão mais afastadas, a gente consegue fazer uma força maior nelas para deixá-las mais próximas. Então, a compressibilidade dos gases é maior. Na quarta afirmativa. No ar, há vapor de água, que é a água em estado líquido. Não, espera aí. Vapor de água é água líquida? Não, vapor de água é água gasosa. Então, essa afirmativa está errada. Bem, essa aí é uma curiosidade. O diamante é a substância mais dura que existe. Verdadeira. Essa é uma curiosidade. Verdadeira. Na última afirmativa. As propriedades gerais da matéria permitem diferenciar uma substância da outra. Não. Porque todas as substâncias têm propriedades gerais, como massa, volume, inércia. As propriedades que nos permitem diferenciar uma substância da outra são as propriedades específicas, como ponto de fusão, como cor, como ponto de ebulição. Certo? Próxima. Na questão número 3, nós temos aí alguns materiais e seus pontos de fusão e ebulição. Aí, o exercício pediu a 50 graus Celsius, que o professor, 50 graus centígrados, que o professor ainda circulou aí, né? É... em amarelo. Bem, o cloro, 50 graus, está antes do ponto de fusão? Está entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição? ou está depois do ponto de ebulição? 50 graus está depois do ponto de ebulição. Se está depois do ponto de ebulição, o cloro, ele é gasoso a 50 graus. Lembrando aos senhores que isso aí, pessoal, é o cloro puro. Não é esse cloro que a gente compra aí em supermercado, em caso de produto de limpeza, não. Certo? Porque o cloro que a gente compra em supermercado, a gente sabe que ele não é gasoso, né? Mas vamos lá. Isso aí para substâncias puras. O flúor, 50 graus, está antes do ponto de fusão entre o ponto de fusão e de ebulição ou depois do ponto de ebulição? Depois à direita do ponto de ebulição, né? É maior do que o ponto de ebulição. Se 50 graus é maior, o flúor também é gasoso a 50 graus. O bromo, 50 graus em relação ao bromo está antes do ponto de fusão, entre o ponto de fusão e de ebulição ou depois do ponto de ebulição? Entre o ponto de fusão, que é 7,2 graus negativos, e o ponto de ebulição, 58,8 graus positivos, né? Então o bromo ele é líquido a 50 graus. Assim como o mercúrio. Olha, o ponto de fusão é 38,8 graus negativos e o ponto de ebulição 356,6 graus. Então o mercúrio também é líquido a 50 graus. E o iodo? Vejam que o ponto de fusão do iodo, ou seja, de sólido para líquido, é 113,5 graus. Se nós estamos a 50 graus, se nós estamos considerando 50 graus, 50 graus está antes desse ponto de fusão. Então o iodo é sólido a 50 graus. Bem, o exercício pediu quais são as substâncias, qual material desse i que está no estado líquido. Bromo e mercúrio. Letra é. Já a questão 4 está pedindo para relacionar qual fenômeno nas afirmativas corresponde a determinada mudança de estado da matéria. Na afirmativa número 1 nós temos uma pedra de naftalina deixada no armário. a naftalina nós sabemos que sublima ela passa de sólido para gás. A água que está em uma vasilha deixada no freezer é a água ela passa de líquido para sólido. Então ela solidifica. Ela sofre solidificação. A água que está em uma vasilha quando a gente leva essa vasilha ao fogo. A água entra em ebulição. A água evapora. Então evaporação. E na afirmativa 4 o derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. Bem o chumbo da maneira como nós conhecemos ele é sólido. Quando aquecido ele derrete ele vira líquido. Então ele sofre fusão. Sublimação solidificação evaporação e fusão. Na sequência a afirmativa letra A. A alternativa letra A. Muito bem. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não se esqueçam de sempre que tiver dúvida entrar no site olhar a aula de novo pode mandar pergunta pro professor no e-mail pode mandar pergunta pro professor no Instagram pode mandar dúvida pro professor pelo WhatsApp. Tem muitos tem o WhatsApp do professor não tem problema. Próximas aulas nós nos encontramos pra correcção de mais exercícios. Valeu? Até a próxima.